Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto, no programa de hoje eu trouxe Napoleônia do Carlo Ambrosini, esse encadernado editor script está trazendo da editora Sérgio Bonelli, além dos confins das esferas estelares. Carlos Ambrosini teve aqui na Comic Con recentemente, em 2022, final de 2022, e foi meio caótico, era para ele receber mesa, não recebeu, era para a revista estar pronta e não ficou pronta para fazer a assinatura, mas felizmente a revista, esse encadernadão, chega aqui no Brasil e o que a gente tem aqui é uma história bem interessante que faz a gente redefinir as noções de onírico e de surreal, muito mais do que o Dylan Dogg consegue conceber, ou pelo menos mergulha nessa coisa do onírico e do surreal ao longo de toda a sua trajetória. Bem, para fazer-se a apresentação do personagem, o Napoleônia foi criado em 97 e teve 54 edições. Era para ser uma minissérie de 8 partes só, mas, bem, conquistou vários fãs, inclusive dentro da própria editora e aí resolveram dar continuidade, foram 54 números lançados de forma bimestral, por isso foi de 97 até 2006, foram 10 anos de publicação. Depois disso ele apareceu algumas vezes, a Dylan Dogg Colorfest nº 12, em 2014, ele tem um crossover, né? O Dylan Dogg faz completo sentido esse encontro dos dois personagens. Em 2016 ele ganha uma edição especial que republica as edições 1, 4 e 25, que tem não apenas o roteiro do Ambrosini, mas os desenhos do Ambrosini também, lembrando que o Ambrosini, ele cria o personagem, ele já tinha, já era um autor da casa da Sérgio Bonnelli, mas ele cria o Napoleone e várias das revistas que ele lança, né? Vários dos números de Napoleone, ele mesmo faz tanto capa quanto desenho interno e o roteiro. Então, um artista completo. E essa edição que foi lançada, foi quase um presente para os fãs, né? Que faz tempo que não viu Napoleone, embora não sejam histórias inéditas, ela foi lançada num desses festivais, do Festival de Quadrinhos de Luca, que é o principal festival de quadrinhos da Itália. E é justamente essa que a Editora Script trouxe. E aqui tem uma versão bem legal, capa dura, eu acho que o acabamento dela está interessante, tem aquele fitilho, ela vem, a versão original, né? Ela já vem com esses comentários, como se fossem os comentários do... São comentários do autor, é que sempre me lembra os DVDs, né? A época dos DVDs, que agora já nem existe mais. Mas tem comentário do autor de cada edição e depois um texto final, comentando sobre o que era a série, o que a série representou para o Ambrosini e algumas artes também, que é bem interessante. Bem, uma versão, uma edição muito bonita, veio inclusive com um cartão postal, esqueci qual que é o nome, mas um cartão postal com assinatura do Ambrosini. Porém, tem alguns problemas de editoriais, ou pelo menos problemas de gráfica, na verdade, que algumas páginas, elas ficaram mais apagadas. O preto se transformou em cinza em algumas dessas páginas, pelo menos na minha edição, não sei se foi eu que tive azar, e acho que no vídeo não vai dar para mostrar, não dá para mostrar direito, mas na leitura você vê como existe um apagamento do preto, só em algumas páginas, dando essa conotação, e não tem nada narrativo, dando essa conotação mesmo de problema gráfico, problema de edição. Enfim, depois dessa edição, depois desse volume, além dos confins das esferas estelares, foi lançado na Itália, em 2018, em 2016, né? Em 2019, o Napoleone foi revisitado pelo Ambrosini em três edições especiais, que foram publicadas na Lei Histori 81 a 83, e que eu tenho esperança que a script traga. Provavelmente, a série mensal, seja em formato tipo o Belo e Bronco, lá que a Saicã fez, seja no formato da 85, ou qualquer outro, né? Reunindo várias edições, ela não vai acontecer, vai ser muito difícil. 54 edições é muita revista, é muita história para um título não tão conhecido. Porém, as edições especiais como esse encadernado, com a edição 1, 4 e 25, e com essas três histórias, que formam uma história só, na verdade, foi publicada na Lei Histori em 2019, provavelmente saem. Então, vamos torcer para que isso aconteça, porque é um personagem bem interessante. Essa jornada não convencional de publicação na Itália e agora, que começa agora no Brasil, ela reflete um pouco da narrativa do próprio personagem. porque o que a gente tem? O Napoleone, a gente segue um ex-policial que mora em Genebra, ele tem, ele não é mais, né? Ele largou o cap, mas ele ainda faz algumas investigações, porque isso aqui está dentro da alma dele. Mas, para ganhar dinheiro, ele tem um hotel, que ele herdou, acho que foi da avó dele, da tia dele, alguma coisa assim, tem um hotel em Genebra, que ele toma conta, tem uma mulher que ajuda ele, enquanto ele está fazendo, resolvendo esses casos, e também é um grande colecionador de besouros. Essas são as características do personagem. Até aí, nada em comum, é simplesmente um detetive, nas horas vagas, que vai investigar vários casos em Genebra. Mas tem essa peculiaridade, que ele interage com o mundo imaginário, que tem, está aqui na capa, mas aqui nas primeiras páginas, vão mostrar muito bem o que isso representa. Existe um mundo imaginário paralelo ao nosso, onde essas criações da nossa cultura e da nossa cabeça, da cabeça dos seres humanos, elas ganham vida. No caso, Napoleone, ele interage com três amigos imaginários dele, que, vez ou outra, estão ajudando ele a resolver questões e salvar a sua própria pele. Outro elemento que acontece é que essa interação ocorre tanto no mundo real, conversando com essas criaturas e fazendo com que todas as pessoas achem que ele é louco, quanto dentro de sonhos. E aí, os sonhos são as coisas mais piradas possíveis, onde ele mergulha de cabeça nessa realidade fantástica, que, inclusive, existe alguma coisa dessa realidade fantástica, acaba vazando para a realidade real, que é a que a gente vive. É bem interessante a forma como o Ambrosini faz esse equilíbrio dos dois mundos. Essas edições, em específico, a gente vai acompanhar a primeira edição, que é uma apresentação do personagem, do cenário, de toda essa questão de equilíbrio do real e do onírico, com o detetive aqui, o Napoleone, investigando o sequestro de uma garota que estava no hotel dele, mas que foi sequestrada por dois gêmeos brutamontos, que mataram o pai da garota. E aí, a história vai se desenvolver, e eu não vou contar mais detalhes. A segunda história, existe a inserção de uma personagem nova, que depois vai acompanhar ele. Vai ser uma órfã, que depois vai virar praticamente uma filha, que ele vai cuidar, que também tem o seu próprio amigo imaginário. E ela interage tanto com esse amigo imaginário, quanto com os amigos imaginários do Napoleone. Eu queria ver mais dessa personagem, na verdade. O nome dela é a Alegra, é uma menina de 14 anos de idade, e que, nessas três histórias escolhidas, ela tem uma importância nessa, na segunda, porque é a apresentação dela, mas é só apresentação. Queria mais dela, e infelizmente, nas três edições, isso aqui não existe. Mas, bem, ela acaba sendo, se envolvendo numa trama de assassinatos, da máfia chinesa, e o próprio mundo onírico, ele tem uma presença muito maior nessa segunda edição, porque o Napoleone leva um tiro, e quase, e fica em coma, e quase morre. Então, é justamente essa relação, esse outro mundo que vai manter ele vivo. E aí, quando chega na terceira história, como se já não bastasse, a loucura total, que foi a primeira e a segunda, a gente tem o que o próprio Brozini fala que é a mais bizarra de todas. Aqui, o Napoleone, ele presencia um assassinato na rua, quando ele vai ver o que aconteceu, e depois corre atrás do assassino, ele simplesmente, por algum efeito cósmico bizarro, ele troca de corpo, ou, na verdade, a mente do assassinato entra no corpo do Napoleone, mas, na verdade, o corpo do Napoleone troca, e o assassinato nunca foi assassinado, quem foi assassinado foi o Napoleone, que fica completamente maluco, falando, olha, eu estou vivo, mas o corpo do Napoleone está estirado no chão, e aí, esse cara que foi e não foi assassinado, ao mesmo tempo, ele, que é um veterinário húngaro, ele começa a perder memória daquilo que, da memória do próprio Napoleone. Bem, a história, ela é bizarra, nessa forma, e é super difícil de eu tentar explicar, mas, basicamente, a trama é desse veterinário, que foi assassinado, e uma pessoa foi mandada, uma pessoa, o assassino foi mandado por um dono de uma fazenda, na Hungria, que esse veterinário descobriu que a carne do cara está toda zoada, e aí, bem, existe essa relação. O mundo onírico, ele fica travado, a gente não tem, a gente tem alguns relances, mas, a história se passa, efetivamente, no mundo real, mas esse mundo real paralelo que pode ou não ter acontecido. Confuso, completamente, mas que nessa história, o Calombrosini tem um desenvolvimento muito bom que faz a gente entender o que está acontecendo o máximo que dá para entender. E a gente, a narrativa, ela é boa, o desenvolvimento, ele é bom o suficiente para nos manter entretido e querer saber o que vai acontecer. Enfim, foram só essas três histórias, não dá para eu entrar muito profundamente, mas é um personagem que eu gostei bastante e queria ver mais do Napoleone aqui em Terra Brasilis. Vamos ver se algum editor resolva trazer para cá. Acho difícil a script trazer, ela só traz esses materiais já fechados, mas, enfim. Esse foi o Napoleone, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o aparelho do preço no Facebook, me sigam no Instagram, na ArrobaPraSugar, onde falam sobre filmes e séries, tem também o link da Amos, qualquer compra no link da Amos ajuda muito o canal. Provavelmente, Napoleone, vocês vão encontrar na Amazon, a script costuma colocar o seu material lá, comprando por esse link me ajuda muito a trazer sempre obras novas e trazer para discutir aqui. E tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, amigos meus, principalmente o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa em filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, episódios atemporais, porque tem várias recomendações. Então procure Spotify, Acreit ou qualquer outro agregador de áudio. Vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos. Ah, e fala, vocês conseguiram encontrar o Napoleone, não, o Carlo Brosini na Comic Con, conseguiram o autógrafo dele? Me comentem aqui nos comentários, me converem os comentários. E agora sim, até mais.